Salve aí galera, empresa está fácil, mais uma oportunidade aqui hoje, mostrar também que os velhinhos tem vez aqui no nosso canal, falta as oportunidades mesmo, vou estar mostrando a instalação de kit de trava elétrica aqui na Brasília, e aproveitar, tirar duas dúvidas que surgem muito nos meus vídeos de travas elétricas, uma das dúvidas é igual a situação, quando a pessoa fala que se dá para instalar a trava elétrica, e quando o carro não tem alarme, como seria a instalação? A instalação da trava elétrica é independente do alarme, você pode instalar sim, igual aqui nesse carro mesmo não tem o alarme, a gente vai instalar a trava elétrica, você vai ligar apenas o fio positivo da centralina, há um fio 12 volts aí no carro, você vai identificar onde tem um fio 12 volts, e o fio preto, há um fio negativo, pode ser também na lataria do carro, e os fios de trava e destrava, que seriam ligados ao alarme, no caso vai ficar desligado, você deixa eles isolados, e futuramente se vier colocar um alarme, você vai estar ligando ele aos fios de trava e destrava do alarme, no caso aqui ele vai funcionar apenas pelo cilindro da porta aqui do motorista, que quando trancar a porta do motorista, vai trancar também a porta do carona, quando destrancar a porta do motorista, vai destrancar a porta do carona. E a outra dúvida é se a centralina de trava elétrica, o módulozinho da trava elétrica, se o do kit de duas portas é diferente do kit de quatro portas. A centralina é uma só, ela independente se é de duas ou quatro portas, a centralina é a mesma, ela vai receber o comando dos fios branco e marrom, aqui que vem da microchave, da trava da porta do motorista, para acionar a centralina, ou seja, pelo alarme, caso tiver, e vai mandar para as portas dos caronas, independente se é de duas portas ou de quatro portas. Bom, aqui eu já dei uma adiantada na fiação, já passei a fiação prendendo por baixo do painel, sai com ela lá do lado direito, aqui do lado esquerdo, eu fiz um furo, soltei aqui o carpete, da coluna da porta, e fiz um furo aqui ó, com a broca, por esse lado de dentro, ele sai aqui, e aqui por dentro também, para mim sai com a fiação aqui ó, é aqui você ligar cores com cor, vou mostrar ali do lado direito, que eu ainda não coloquei, como que eu fiz a, né, para furar aqui e prender ela, e mostrar a vocês aí como você está prendendo ela aí, aqui ó, do lado direito, né, também soltei o carpete, vou passar a fiação aqui pelo furo que eu fiz, sai com ele aqui na coluna, entrar para dentro da porta, e passar ela, prende ela aí, né, com acabamento, para não ficar prendendo na máquina, nem ficar lá no fundo do forro da porta, para encharcar de água e apodrecer a fiação, e aqui ó, você vai localizar, a gente está colocando ela aqui nessa aba aqui da porta, para estar prendendo ela aqui ó, ao tirante, aqui da porta, com os acabamentos que vem aqui no kit, né, aqui como são duas portas, tem o kit de trava duas portas, com o tirante e o suporte varão, que a gente não vai precisar usar aqui na situação, vamos apenas fazer o furo aqui, aqui ó, a trava vai entrar com o tirante nessa posição, a gente vai marcar aqui por fora, depois que furar, vem com ela para dentro, ela vai ficar nessa posição, onde a gente vai prender o tirante, se precisar, você corta um pedaço no tirante, se estiver muito grande, então vou marcar aqui, vamos fazer a furação, aqui ó, marquei aqui, passei a furação, assim, agora, você vai apertar aí, os dois parafusos, né, joga ela toda para baixo, prende aí, a regulagem, aqui do pino, de porta, e está pronta aí, nossa ligação, ligar aí fios, cor com cor aí, branco com branco, marrom com marrom, verde com verde, azul com azul, preto com preto, vamos fazer o teste ali na fechadura lá do motorista, ligado isso aqui então, fio positivo, fio negativo, conectei a centralina, olha que eu trancar a porta do motorista, já vai comandar a trava lá do carona, beleza, fazer o teste aqui na chave, futuramente colocar um alarme, também já vai fechar pelo alarme, beleza aí galera, se o vídeo foi útil, curte aí para a gente, se não é inscrito no canal, se inscreva para estar acompanhando as novidades aí, curte o vídeo aí para a gente, forte abraço a todos, e até o próximo vídeo aí, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri